Algumas pessoas ainda têm resistência ao ensino à distância, mas muitos alunos dessa modalidade provam que podem ter rendimento tão bom quanto de quem tem aulas presenciais. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é da organização Eu Faço EAD. Orgulho e preconceito. A grande expansão da modalidade e o empenho do governo federal em apostar na educação à distância não conseguiram vencer por completo preconceito com relação às graduações à distância. O mercado de trabalho ainda tem um traço de desconfiança na formação que não exige a presença diária do estudante em sala de aula. No entanto, as barreiras estão caindo. Os alunos de EAD já aprovaram no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, em 2010, que podem obter rendimento tão alto quanto de alunos dos melhores cursos presenciais do país. O próprio crescimento da EAD traz embutido um aumento na proporção de cursos de qualidade e a evolução da modalidade também contribui para derrubar obstáculos.